E o IBGE divulgou hoje a prévia da inflação oficial de janeiro. O IPCA 15 registrou crescimento de 0,65% nos preços, uma ligeira alta em relação a dezembro do ano passado. Segundo os dados do IBGE, o gasto com transportes foi o responsável pela aceleração do indicador nos primeiros dias de janeiro, com variação de 0,79%.